Olá, aqui no Seminário Internacional de Políticas Públicas para Inovadoras para as Cidades da Prefeitura de Fortaleza, nós tivemos a oportunidade de participar da mesa que trata de economia, sociedade e desigualdade. Então nós falamos que o conceito, o preconceito da exclusão social que é citado em prosa e versos dos excluídos, na verdade não existe excluído socialmente, nem apenas excluído, todos nós somos seres sociais, cidadãos, o que existe são pessoas que são vítimas de uma brutal desigualdade social e, portanto, são injustiçados. E essas pessoas devem ter a sua cidadania respeitada, fortalecida, e o poder público é excluído, e um conjunto de políticas públicas e ações públicas para gerar uma igualdade de oportunidades sociais e não tratar como excluído, tudo fora da realidade social.